Digamos que o que a gente fez aqui foi literalmente para aprender a fazer com uma cena apenas. E vou passar um exemplo aqui de um problema, entre aspas, que pode acontecer de você ter esquecido de renomear algum take ou de ter criado a estrutura de pastas de forma indesejada. Então, como a gente consegue resolver isso? Primeiro, a gente precisa saber que no nosso painel de projetos a gente tem a pastinha VFX que representa o mesmo nome que está aqui na pista. A gente pode, sem problemas, vir aqui na nossa timeline principal, selecionar a pista inteira do VFX e deletar ela. Podemos também vir aqui na pastinha inteira, onde temos todos os arquivos que foram gerados para criar essas composições aqui da timeline. Selecionar ela e dar delete também. E podemos também vir aqui na nossa pastinha em raiz e selecionar tudo e deletar também. Isso é uma coisa que pode vir a acontecer. Então, se você precisar criar de novo, você já sabe como fazer. É só deletar tudo que está registrado aqui no painel de projetos, na nossa pista e no nosso diretório. E maravilha, agora a gente vai aprender um outro workflow que vai ser para múltiplas cenas, né? Então, eu vou só dar uma editada aqui no nosso Create Comp Special. Vou selecionar as composições, clicar no menuzinho, Create Comp Special. Como a gente deletou no nosso diretório, ele vai pedir novamente um caminho e agora a gente vai fazer diferente. Eu não vou ter pasta nenhuma aqui e vou definir que a minha pasta Mestres Cercados Pela Morte será a minha raiz para exportar todos esses stakes. E como que vai funcionar agora? Eu vou editar o meu preset DL01. Esse CPM Intro está puxando aqui de novo porque selecionamos o DL01, que já estava salvo esse caminho. Eu vou novamente vir aqui e deletar esse CPM Intro. Vou dar um Open aqui e agora a gente vai criar aquela pastinha a mais. É só você selecionar a primeira pasta e clicar nesse ícone de pastinha. Clicou uma vez e a gente vai colocar entre chaves aqui, Sequence. Feito isso, a gente vai pegar, jogar ela para fora e colocar o nosso shot aqui dentro. E olha que interessante. O nosso caminho agora está totalmente customizável, ou seja, independente das informações que tiver nos nomes da nossa sequência, do nosso shot e da nossa versão, ele sempre será substituído pelo que está aqui dentro das chaves. Então agora se eu clicar, por exemplo, na pastinha Renders, no nosso Render, ele vai falar que ele vai exportar os nossos takes para Cercados pela Morte, CPM Intro. A gente não tem essa informação aqui, ou seja, está totalmente procedural isso. Ele está puxando do nome que digitamos aqui na sequência. Pasta Render e depois, novamente, shot, que é o nosso take 1 e a versão, versão 1. E aí eu confiro aqui, Cut Length está habilitado. E o Start Frame eu gosto de deixar para ele começar no, vamos colocar para começar no zero, certo? E agora eu vou clicar aqui para ele salvar o preset para a gente. E agora sim a gente não vai mexer mais nisso. Então agora a gente pode vir em Create Comp. Ele vai falar que já foi feito algumas mudanças no template e se a gente quer mantê-las. OK. Vamos querer que as composições sejam criadas em cada corte separado. E vamos dar OK. Ele identificou que antes foi criado também em algumas composições, né? Mas que estamos agora criando umas novas e se a gente quer continuar. Então a gente dá um Continue. Então agora se a gente olhar a pasta lá, nós vamos ter aqui CPM Intro. E dentro todos os takes criados como a gente já aprendeu a fazer. Só que a diferença é que o nosso caminho está totalmente procedural. Então lá na nossa estrutura de pastas a gente definiu, foi que o nome que tiver na sequência será o nome dessa pasta aqui. E agora que a gente definiu um novo preset, a gente pode definir que o nosso preset agora pode ser o default do NUC-STUDE. E para isso a gente pode vir em Project, Edit Settings e agora no menu Export. Feito isso a gente vem em Shot Presets e mudar para DL01, que é o nome do preset que a gente criou aqui. E aí vocês vão ver daqui a pouco como vai ser mais rápido criar pelo menu de Create Comp, ao invés de Create Comp Special. Porque agora ele não vai perguntar mais como será essa estrutura de pastas. E agora eu vou criar outra sequência, né? Outra cena. Só que eu ensinei a vocês que para criar uma timeline, a gente precisa selecionar a nossa mídia, segurar e arrastar até o centro dela e soltar. Só que a gente já tem uma timeline aberta e a gente precisa criar uma nova. A gente vai na aba de projetos, botão direito, New, New Sequence. Se a sua sequência for criada dentro de alguma pastinha, só você clicar no ícone, arrastar para onde você quiser. Eu gosto de deixar as sequências uma perto da outra. Quando você soltar, ele vai perguntar se você quer realmente mover esse item. Você fala que sim. E agora a gente dá duplo clique nela, né? Ela vai abrir a sequência para nós. E agora sim a gente pode clicar numa nova cena e importar para dentro da timeline. E assim que você importa, eu já sugiro que você renomeie para não esquecer de fazer isso depois. Então agora a gente está com a cena 1, né? Cena 01. E eu só dou um clique só no meio do nome. e vamos renomear para Secadas pela Morte cena 01 também. E agora eu vou cortar essa e as outras cenas e criar tudo o que a gente fez até agora. Que é gerar os cortes, renomear os takes e criar as composições. Mas com todos esses presets que a gente criou, vocês vão ver como vai ser rápido e fácil daqui para frente. Então vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então aqui está. Eu cortei todas as outras cenas, setei as cores, renomeei os takes e criei as composições de uma forma muito mais rápida usando o preset de estrutura de pastas que criamos pelo menu Create Comp. E o legal de tudo isso é que na nossa pasta temos todos os takes certinho para cada cena que a gente cortou. Transcrição e Legendas Pedro Negri